No encerramento da cúpula da CPLP, os chefes de Estado e de Governo adotaram a Declaração de Santa Maria, o documento final do encontro. No texto, a comunidade se compromete a aumentar os esforços para facilitar a circulação das pessoas entre os países do grupo. Durante o período que vai ficar na presidência da CPLP, Cabo Verde também quer aumentar a cooperação econômica entre os países, buscando, por exemplo, medidas para evitar a dupla cobrança de tributos entre as ações comerciais, além de trabalhar para criar um mercado comum de cultura e indústrias criativas. O caminho da mobilidade, que não é outra coisa que não seja a intensificação dos nossos contactos, das nossas parcerias, das nossas trocas, da nossa cooperação a vários níveis, político, cultural, científico e tecnológico. Mas também econômico e empresarial. No encontro, o diretor-geral da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, o brasileiro José Graziano destacou as ações que têm sido desenvolvidas pelo órgão junto aos países da CPLP. Já foram destinados mais de 160 milhões de dólares de recursos próprios ou diretamente captados pela FAO para aplicação nos países da CPLP. A esse respeito, gostaria de agradecer o governo brasileiro, que nos últimos anos elevou significativamente a parceria em prol da cooperação Sul-Sul. Os recursos empregados pela FAO têm sido importantes, por exemplo, para levar crédito e outros recursos a milhares de agricultores familiares de Moçambique. Também para combater os efeitos da escassez hídrica aqui em Cabo Verde. Os chefes de Estado e de governo destacaram que seguem perseguindo a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, tema proposto pelo Brasil na cúpula anterior. O presidente Michel Temer também falou sobre as discussões na conferência. Houve oportunidade de dizer da integração, especialmente na área de alimentação, na área de agricultura, o que se verificou foi o tratamento de temas que interessam ao Brasil, interessam aos países integrantes da CPLP, especialmente nesse período que nós fizemos uma integração da ONU com a CPLP, quando nós colocamos a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Os líderes lembraram ainda dos 100 anos de nascimento de Nelson Mandela, ex-presidente sul-africano, completados neste dia 18 de julho. Ganhador do prêmio Nobel, o líder lutou contra o regime de segregação racial no país e na defesa dos direitos humanos.